Atenção, o vigilante foi baleado por policial militar depois de uma briga de trânsito. São Paulo está com a Record. O vídeo flagra quando o militar corre até o carro do motorista de aplicativo e bate no vidro traseiro, de acordo com testemunhas, com a própria arma. Em seguida, o motorista sai do carro e dá um murro no policial. Os dois caem no chão e começam a luta corporal. O motorista de aplicativo, que também é segurança, imobiliza o cabo da PM e consegue tirar a arma dele. Repare que o revólver é jogado a alguns metros. Ainda segundo as testemunhas, depois de desarmar o policial, o motorista de aplicativo correu em direção à guarita da Guarda Municipal para pedir ajuda. Por meio de nota, a Guarda Municipal informou que um homem entrou na unidade de segurança preventiva correndo. Na sequência, outro homem também invadiu o local, alegando ser policial militar apaisana do batalhão de choque e que estava perseguindo o rapaz por tentativa de roubo. Houve outra briga dentro da guarita. E o cabo, que já tinha recuperado a arma, disparou o tiro que atingiu o motorista de aplicativo. Bruno Adão Gomes da Silva, de 33 anos, foi socorrido pelo SAMU e levado para o Hospital João XXIII. Depois de passar por 10 horas de cirurgia, ele perdeu a visão? Sim, de um olho. Sabe qual olho? Do esquerdo. E ele vai ficar com o cérebro também comprometido ou não? O neurologista falou que provavelmente sim. No sábado, ele tinha saído de casa para jogar futebol quando aconteceu a briga de trânsito. Ele alega que o Bruno fechou ele no trânsito, no carro, né, ele de moto. O Bruno já estava dentro do carro, indo embora. Ele foi lá e começou a socar o carro do Bruno com a arma. O Bruno, como ele é vigilante, ele foi apenas desarmar. Ele, em nenhum momento, ele proferiu o p*** sobre ele. Ele foi desarmar, tanto que a arma voou longe. E é só pedir socorro. Ninguém ajudou. Os vídeos dá para ver. E agora? Justiça. Só isso. Justiça. Quem é estudado para proteger, fazer um negócio desse. De acordo com a polícia civil, o cabo que atirou no motorista, teve a prisão em flagrante ratificada pelo crime de lesão corporal e foi encaminhado para uma unidade da polícia militar, onde se encontra à disposição da justiça. de acordo com a polícia civil, o cabo que atirou no raptura, ele foi encaminhado para um treinista satirei, ele foi encaminhado para um treinista satirei.